Essa emoção pode te trazer um problema cardíaco. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson, do canal Visão Holística. Nesta semana, farei cinco vídeos explicando as cinco emoções da medicina tradicional chinesa, segundo os conceitos da teoria dos cinco elementos. E nós vamos começar, então, a conhecer qual é a emoção que, em desarmonia, tanto para menos quanto para mais, pode promover problemas cardíacos. Se você já gostou da pauta desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações. Bom, para falar desse conteúdo, eu preciso citar que vamos entrar aqui em conceitos da medicina tradicional chinesa. O que eu vou falar aqui nós não vemos na medicina ocidental. Porém, na prática clínica, nós encontramos essas relações claras, absolutas, ali na nossa frente, quando nós estamos tratando, cuidando dos nossos clientes. Ah, e para falar em tratar dos nossos clientes, se você quer se aprofundar, o link do meu curso de reflexologia podal chinesa está aqui na descrição. Fica à vontade, porque é um curso bem descontado e completo, feito para você que quer iniciar essa carreira, feito para você que quer se aprofundar também nos conhecimentos, porque é um curso que te leva do iniciante ao avançado. Tá bom? Então, o link está aqui na descrição. Pessoal, vamos entender, então, a teoria dos cinco elementos. A teoria dos cinco elementos explica que existem esses cinco elementos na natureza, que regem as transformações da natureza, e que também regem as transformações no homem. Porque o que acontece na natureza, acontece em nós. Acontece em você que está aí me assistindo. Deu para entender? Então, vamos lá. Quais são os cinco elementos? Madeira, fogo, terra, metal e água. Esses são os cinco elementos. Existe um ciclo de geração, tá? Eu não vou explicar o ciclo de geração, mas vou citar ele aqui. Vamos lá. Madeira gera fogo. Fogo gera terra. Terra gera metal. Metal gera água. E a água gera a madeira. Então, é um ciclo infinito. E existe um ciclo de dominância, tá bom? Qual seria esse ciclo de dominância? Madeira domina terra. Terra domina água. Água domina fogo. Fogo domina metal. Metal domina madeira. Recomeçando todo o ciclo. É uma teoria muito interessante. Que explica o que acontece na natureza e o que acontece no homem, tá? No organismo humano. De uma forma bem simples. Porém, algumas pessoas acham muito complicadas. E, à primeira vista, essa teoria realmente parece bem complicada. Mas, se você tiver um pouquinho de paciência e se aprofundar, vai se apaixonar assim como eu me apaixonei há anos atrás. Quando eu comecei a entender e visualizar a aplicação dessas teorias na vida, eu comecei a entender e comecei a me apaixonar. Pessoal, hoje nós vamos falar da emoção da alegria. Essa emoção é a emoção do elemento fogo, tá? E ela, em desarmonia, pode causar danos cardíacos. Eu vou explicar melhor pra você, tá bom? Vamos lá. Alegria é uma sensação boa que a gente tem. É uma emoção maravilhosa que nós temos. Porém, quando essa alegria vira excesso, ela se torna euforia. Você conhece pessoas que riem de tudo? Pessoas que passam o tempo todo rindo? Veja só o que pode acontecer. Uma pessoa que ri de tudo. E uma que vem aqui e desagrada essa pessoa. Ao invés dessa pessoa reagir, falar algo, ela ri. Ela dá uma risadinha meio sem graça. Tudo ela ri. A defesa dela é aquela risada. Esse aqui é um caso de que a risada já não é mais alegria, tá? É um desespero que a pessoa tem. Ela não consegue se impor. Ela não consegue se colocar nas situações. E isso internamente afeta ela. Outro caso, a falta extrema de alegria. A falta extrema de alegria dá brechas às tristezas, às depressões. E a falta de alegria também pode prejudicar o seu coração. Por que eu estou falando isso? Segundo os conceitos da medicina tradicional chinesa, a alegria pertence ao elemento fogo. E o órgão regente do elemento fogo é o coração. A víscera é o intestino delgado. Vamos aqui nos atentar ao coração. Tanto para excesso, quanto para deficiência de alegria. Quem sofre é o coração. Porque tudo que você sente, o coração emana uma onda e uma frequência diferente. Se você está feliz, equilibrado, essa alegria chega no coração e ilumina teu coração. Você se sente bem, se sente aquecido. Algo de bom aconteceu na sua vida. Porém, se essa alegria vira desespero, essa pessoa sabe que está sorrindo ali como uma defesa. Isso afeta o batimento do coração. Quando a alegria está para baixo também, pode afetar diretamente o órgão do coração. Além do mais, alegria também pode influenciar a circulação sanguínea e a qualidade dos vasos sanguíneos. Pessoas que têm problemas circulatórios, como formação de varizes, hemorroida e outros N problemas circulatórios, podem estar relacionados à falta ou ao excesso de alegria na vida. Então, a gente sempre tem que estar atento ao seguinte, sentir as emoções, e eu vou explicar cada uma delas nessa semana, não é ruim. O problema é quando isso se torna excesso ou se torna deficiência. Procure viver uma vida que te traga ali componentes que te deixem feliz, que te deixem alegre. Porém, observe como que essa alegria está chegando no seu coração. Está vindo de uma forma descompensada para mais, para menos, ou de uma forma equilibrada. Está aquecendo o teu coração, você está se sentindo bem, então isso está legal. Se você não está se sentindo bem, dando aquela risadinha de defesa, ou então não dando o sorriso, não se permitindo sorrir, isso pode sim prejudicar a médio e longo prazo o teu coração. Tá bom? Anote porque as informações passadas nesse vídeo são muito valiosas. Quando a gente coloca essas informações para o nosso dia a dia, nós conseguimos aí grandes resultados, tanto na hora de atender os nossos clientes, quanto na hora de nos avaliarmos. O terapeuta, ele se autoavalia, ele se observa. Tá bom? Se vocês gostaram das dicas desse vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho de notificações. Eu vejo você no vídeo de amanhã falando sobre a preocupação barra ansiedade. Tá ok? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho